Música Só resta a saudade dos mano que foi embora Morreram tão cedo sem completar sua história Hoje estou aqui para te falar Sinto essa falta, Jesus vem me ajudar Tem hora que eu não acredito que você morreu Isso é um sonho, não é um adeus Lembro da infância que passamos junto Um rolê de bicicleta e nós tava junto Brincava na pracinha, jogava videogame, carrinho de rolimã Nós era o melhor, nós sempre tava junto em todo lugar A vizinhança da rua começou a falar Que nós era irmão para sempre reinar Hoje estou aqui escrevendo assim E relembrando tudo que vivemos, maninho Só resta a saudade que deixou agora Volta Jesus, não me deixar de fora Quero reencontrar meus mano que foi embora Descansa parceiro e tomo junto aí A volta de Jesus, nós encontra até o fim Oh Deus, vou te falar a verdade Foi uma troca injusta Levou quem eu amava E deixou saudade E deixou saudade Oh Deus, vou te falar a verdade Foi uma troca injusta Levou quem eu amava E deixou saudade Oh Darlan, meu sentimento por esse ano Pela dor da perda da sua avó e dos seus mano Em meio aos pranto teve que seguir com a vida Eu te confesso, eu já passei Mas eu não gosto de despedida Tive que levantar a cabeça Enxugar as lágrimas Acho que a morte nos traz Reflexão pra alma Pra onde vai? Se fica ou se vem Mas a dor incomoda Quando perdemos alguém Melhor uma casa em luto do que em festa Pois a morte é o destino de todos Não nego E os vivos Devem levar isso muito a sério E num piscar de olhos Pode ser nossa vez Bateu na porta Olha aí de novo A saudade outra vez Oh Deus, vou te falar a verdade Foi uma troca injusta Levou quem eu amava E deixou saudade E deixou saudade Oh Deus, vou te falar a verdade Foi uma troca injusta Levou quem eu amava E deixou saudade E deixou saudade E deixou saudade E deixou saudade E deixou saudade